E eu deixei-me entrar Parecia tão diferente Confiei e fui à frente E com ela quis casar Em frontório do destino Que sou eu a ser feliz Fui a morte, transuei Fui marido mais amado Sem saber que mal eu fiz Ai, destino, ai, destino Ai, destino, que é o meu Ai, destino, ai, destino Ai, destino, ai, destino Ai, destino, tão cruel Ai, destino, ai, destino Ai, destino, infiel Ai, destino, ai, destino Ai, destino, ai, destino Ai, destino, ai, destino Ai, destino, ai, destino